O antepoderoso ex-orador Eduardo Cunha, que é acusado de corrupção pela Corte Suprema, foi banido da política por oito anos e agora enfrenta prisão, agora que perdeu suas prerrogativas parlamentares. Os votos da Câmara foram surpreendentes, 450 a 10, para retirá-lo de sua cadeira. Fica declarada a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Cunha, por conduta incompatível com o decoro parlamentar. A queda de Cunha deixou muitos políticos preocupados, porque ele ameaçou derrubar outros, revelando casos de corrupção que podem pôr em perigo membros do governo do novo presidente do Brasil, Michel Temer, e tirar sua agenda da reforma fiscal dos trilhos. Cunha foi avisado de que ele poderia contar tudo em uma delação premiada que poderia comprometer a muitos em um estabelecimento político de baixa reputação, onde já tem 50 políticos sob investigação por receberem propina no escândalo da Preto Brás. Ao todo, cerca de 60% dos 513 legisladores da Câmara dos Deputados brasileira estão sob investigação por várias alegações de acordo com os investigadores. Cunha é acusado pelo Tribunal Supremo de ter supostamente recebido suborno de 5 milhões de reais em um contrato de navio-sonda da empresa de petróleo brasileira por ter contas não declaradas na Suíça. Carlos Miranda, WNTV Notícias e Resgate, Brasil. Meanwhile, a massive fire erupted on Tuesday in a Brazilian favela in the country's most populous city of Sao Paulo. The fire at the Estrada de Alpina slum quickly took hundreds of homes in its path. According to local media, more than 30 firefighters were called in to battle the blaze. No reports of loss of life or what caused the fire have been released. Many of Brazil's poorest residents live in favelas or urban slums, which are riddled with drugs and crime. Aён 오늘 dizile them police have terminated. Ximena cera la vodka. Ximena cera la vodka. Ouvinte a vodka. N warnada cera. VIII. Ximena cera. Ximena cera a vodka, ximena cera vai. Tchau, tchau.